Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao Segredos do RH. Eu sou o Márcio e estou dando continuidade às perguntas de entrevista. Eu estou desvendando cada uma delas para você, para você conseguir se destacar e ser aprovado nos processos seletivos. Vamos lá! Primeiro, antes de a gente começar, antes de eu falar qual é a pergunta de hoje, eu peço que você se inscreva no nosso canal para você receber as nossas dicas e estratégias para você passar no processo seletivo. Beleza? Vamos lá! A pergunta de hoje é importantíssima e acabou de aparecer nos processos seletivos de empresas gigantes. Então você precisa saber responder. Com que tipo de pessoas você gostaria de trabalhar? Caramba! Com que tipo de pessoas você gostaria de trabalhar? E aí você pensa em uma porção de gente parecida com você ou pessoas que você se inspira. Cuidado! Antes de você responder isso, eu tenho uma dica para te dar. Presta atenção! Qual é o lugar onde você poderia encontrar características de pessoas que já trabalham naquela empresa que você está concorrendo? Será que se a gente procurasse sobre a cultura dessa empresa, nós encontraremos características? Será que se nós pesquisássemos dentro da descrição do programa, se por exemplo, for um programa de estágio, um programa de trainee, onde eles colocam na descrição da vaga coisas muito detalhadas e coisas muito importantes sobre a personalidade dos profissionais? Então cuidado! Pesquise ali dentro para você encontrar valores, princípios, características das pessoas que eles esperam contratar para que você possa dizer, dentro dessa pergunta, qual o tipo de pessoa que você gostaria de trabalhar. Então, se eles valorizam determinadas características, eles podem citar 5, 6, 7 características, você pega e dentro da sua resposta, você usa 2, 3 características que mais se alinham realmente com o seu pensamento, para você até poder defender aquela situação. Então, o tipo de pessoa que eu mais gostaria de trabalhar são pessoas assim e assado. Porque esse tipo de característica vai mostrar, além do seu conhecimento sobre a cultura da empresa, vai mostrar um alinhamento com aqueles funcionários que já trabalham lá dentro e eles vão conseguir visualizar em você características importantíssimas que são valorizadas pela empresa. Beleza? Assim como na mesma entrevista onde isso apareceu, eles perguntavam logo em seguida e que pessoas você não gostaria de trabalhar? Simples! Você pode usar outras características que estavam ali no sentido contrário, não usando a palavra simplesmente não, Ah, eu não gostaria de trabalhar com uma pessoa que não quer se desenvolver. Não! Você pode utilizar palavras antônimas, palavras contrárias àquilo, sem utilizar o não antes dessas características. Beleza! Isso é importante quando o teu alinhamento com a cultura daquela empresa precisa ser completo, o teu discurso precisa estar completo. Durante a entrevista, antes de cair isso, você já deve ter se apresentado, falado porque gostaria de trabalhar naquela empresa. Então o seu discurso precisa estar todo alinhado. E o tipo de gente que você gostaria de trabalhar tem que estar alinhada com a cultura daquela empresa, já que os funcionários da empresa foram contratados porque estavam alinhados com isso. Deu para entender a estrutura que você deve elaborar em cima do seu discurso para atingir os objetivos dos recrutadores. Beleza! Se esse vídeo foi útil para você, essa dica foi útil para você, comenta aqui embaixo. Vai lá embaixo, comenta. Dá um joinha, curte. E se você quiser receber ainda mais material, mais vídeo, mais e-books com conteúdos exclusivos, vai lá no nosso Instagram, segue a gente, arroba segredos do RH. Beleza? Então até o próximo vídeo.